A equipe da divisão de homicídios está investigando mais um crime de morte que foi cometido aqui em Caruaru. Esse fato se deu no final da tarde do sábado, foi na primeira travessa Jacino Quaresma, no bairro Maria Auxiliadora. A vítima foi o Wesley Tales da Silva Santos, vulgo mascote de 21 anos de idade, que residia nesta rua há pouco tempo. O que aconteceu foi o seguinte, os policiais militares foram informados de que um rapaz teria sido baleado, uma guarnição foi para o local e aí se deparou com a vítima já em óbito. Pouco tempo depois chegou uma equipe da divisão de homicídios, a equipe da DEA, a divisão especial de apuração de homicídios, e depois chegou a equipe do IC, o Instituto de Criminalística, que realizou a perícia no corpo da vítima. Até aí tudo bem, mas a vítima estava com um balde ao lado. E aí quando os policiais foram verificar o que havia no interior daquele balde, localizaram 400 gramas de maconha. Foi montada uma operação entre policiais do quarto BPM e a própria equipe da DEA, que foram até a casa da vítima, bem próximo dali. E lá, após serem autorizados pela esposa da vítima, realizaram uma busca minuciosa no interior do imóvel, localizaram mais 5 quilos e 300 gramas de maconha, 900 gramas de pasta base de cocaína e uma pedra bruta pesando 27 pedras de crack. A mulher, a Adila Graziele Silva, de 20 anos de idade, foi levada para a delegacia de plantão, onde foi autuada em flagrante. A gente lembra que o jovem mascote, no ano de 2020, ele tinha 17 anos de idade e foi apreendido quando estava voltando de Bezerros, foi lá em Bezerros com comparsa, lá tomaram um veículo HB-20 de assalto e fugiram sentido Caruaru. A polícia militar recebeu a informação de que eles estariam vindo aqui para a capital do Agreste e foi montado um ponto de bloqueio lá em Cruzilhada de São João. Quando eles estavam passando, os policiais deram voz de parada, eles desobedeceram, houve acompanhamento tático mais adiante. O policiamento alcançou o carro, né? E aí os policiais foram recebidos a bala. Houve revide, a injusta agressão e os indivíduos acabaram sendo presos, né? O maior e o menor apreendido. E havia contra o Wesley um mandado de prisão de 2021, expedido pela juíza da vara privativa do júri aqui de Caruaru. O corpo foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal e até o momento nenhum parente compareceu aqui para justamente fazer a retirada do corpo, né? E cuidar do seu funeral. A gente repete aqui o nome do rapaz, né? O Tales da Silva Santos, vulgo mascote, 21 anos de idade, que acabou sendo vítima deste assassinato, que é o oitavo agora do mês de julho. E na soma geral, já são 68 homicídios registrados até o momento aqui em Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.